bom dia bom dia meus seguidores aqui no canal sertão da bahia para vocês está vendo esse vídeo agora na parte de cedo bom dia para quem vê a tarde boa tarde e para quem vê a noite boa noite aí galera nesse vídeo aqui quero deixar aqui registrado para vocês agora hoje 7 de setembro né de 2023 aqui para nós é época de seca mesmo mas como vocês já vi já viu aí em outros vídeos mas o negócio não tá fácil não viu para quem tem criação galera para quem tem criação o negócio não tá fácil só na ração só na ração sem ração fica difícil de de manter o gado e o pessoal tá muito queixando pelo preço do gado né que caiu muito caiu muito muita gente queixando e com razão né quem tem aí rebanho grande de gado e não tem alimento para manter é muito difícil então galera o negócio não tá fácil não principalmente para quem tem criação né e não sei quando vai dar melhora então é isso aí galera é não deixe de tá escrevendo aí no canal é deixar o seu like aí ativar o sininho das notificações né é isso que é para quando eu estar postando vídeos vocês ser notificados e tá assistindo meus vídeos não é isso então um forte abraço a todos vocês aí fiquem todos com deus e até um próximo vídeo tudo de bom e aí